Muito prazer, eu sou água, água doce, sou vida. Estou aqui hoje trazendo boas notícias. Vou contá-las em 10 dias, passando por 10 estados brasileiros. Hum, vou chamar de Jornada das Águas. Deixe-me apresentar primeiro. Por essas bandas me chamam Velho Chico, Parnamirim, Rio Paraíba, Piranhas Açú, Jaguaribe ou Capiberibe. Tenho vários nomes, mas uma só missão, levar vida e desenvolvimento. A verdade é que venho fazendo falta para muita gente ainda, mas isso está mudando. Posso jorrar se a terra for perfurada, posso ser armazenada, posso irrigar, posso ser lazer, posso chegar por um caminhão. Com a ação do governo federal, estou chegando a cada vez mais pessoas. Gente sofrida, que as gerações sonhava com dias melhores. Esses sonhos estão virando realidade. Desde 2019, já foram mais de 4 bilhões de reais em investimentos. Com esse empenho, cheguei à barragem de Jati, no Ceará, e já abasteço Castanhão. Estou fluindo pelo ramal do Agreste e logo vou matar a sede de 2 milhões de pernambucanos. Já me espalho pelo interior de Alagoas, percorrendo o canal do Sertão. E o trabalho não para. Em breve, estarei na Paraíba, nas vertentes litorâneas. No Rio Grande do Norte, chegando pelo Eixo Norte, vou encher a barragem de Oiticica. Mas também vou emancipar muita gente do Oeste Potiguar, quando o ramal do Apodi fica pronto. Mas quero mais. Quero fluir em milhares de torneiras desse sertão. Essa jornada é a prova disso. Prova de que sou prioridade. De que esse governo reconhece que todos os esforços são necessários para que eu chegue às pessoas. Mas também para que eu me fortaleça, continue disponível para as próximas gerações. Com o programa Águas Brasileiras, o governo está preservando e recuperando minhas nascentes. Já são 11 grandes empresas parceiras e mais de 230 milhões de reais mobilizados em ações de revitalização. Mais está por vir. Com o marco legal do saneamento, os tratamentos de esgoto e de água serão universalizados. Já estão garantidos mais de 60 bilhões de reais em investimentos. Serão 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos, dando fim a esse que é o maior problema ambiental do Brasil. Por aqui não tem descanso. A gente quer matar a sede do povo. Copo cheio, água no rosto e dias melhores. É uma jornada de esperança, sabe? Em 10 dias quero falar do nosso futuro e muito mais. Vou gerar mais empregos com as obras que ainda virão, ajudar produtores locais, vou me fortalecer com a revitalização de nascentes e com o saneamento. Quero mostrar que me usando de maneira consciente, chegarei cada vez mais longe e continuarei sendo a força do Brasil por muitos e muitos anos. Meu caminho ainda é longo. A jornada não acaba agora. Chegarei no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Piauí e no Maranhão em breve. Muitos me esperam há anos e eu não vou parar. Ai, pessoal, já realizei tantos sonhos por aí. Acreditem, a minha chegada trará novos rumos para todos os brasileiros. Por isso, às Marias e aos Antônios espalhados por esse Nordeste maravilhoso, eu digo, estou chegando. Música Águas que descem o rio São Francisco Deixando aqui recordação Águas que descem o rio São Francisco Todo o sol em frente à Igreja Matriz Águas que descem o rio São Francisco